Olá, sou o Lucinei, professor plantorista de Geografia, e hoje nós vamos trabalhar uma questão da Unicamp do ano de 2001. Vamos ao enunciado. Para enfrentar o chamado protecionismo internacional, entre aspas, o governo brasileiro vem defendendo a ideia de uma maior aproximação entre os países do Mercosul e os do Pacto Andino. Vamos aos itens. Item A. Como se pode entender que, no mundo globalizado, esse protecionismo, entre aspas, de novo, e mais para frente vamos entender isso, como que esse protecionismo permaneça? Item B. Quais são os principais produtos de exportação brasileiros afetados por esse protecionismo? Novamente, entre aspas. Item C. Quais os motivos para a restrição à entrada desses produtos no mercado exterior? Vamos à resolução. Item A. Tal como ocorria no liberalismo clássico do século XIX, o período neoliberal também é marcado por protecionismo. Por protecionismo, entendemos as políticas de proteção às economias internas, locais, frente ao mercado competitivo, regional, global. Políticas essas, como políticas alfandegárias, controle de qualidade, condições de trabalho, gestão ambiental, dos recursos, sobretudo recursos hídricos, e inspeção sanitária, a fim de que o mercado global se afine para que haja uma competição mais igualitária e a proteção nos mercados internos. A pergunta, então, é como que no mundo global, em que as trocas são cada vez mais intensas, com um número maior de agentes de países, como que tal política permanece? Exatamente para que as economias menores, as economias secundárias, se sintam protegidas e, de fato, realizem sua manutenção, para que haja crescimento. Ao pensarmos, países do Mercosul, frente aos países da Europa, ou países da Ásia, países menores, frente à China, ou economias da América do Norte, da América Central, frente aos Estados Unidos, ou seja, os atores menores da economia, países com menor intensidade econômica, intensidade de troca, de comercialização, frente às potências. Essa proteção, o protecionismo, então, se faz necessário. Item B. Os nossos produtos, então, são os agrícolas e industrializados, como a laranja, as carnes, sapatos e aviões. Destaque para o caso brasileiro em 2013, em que o Brasil ganha uma disputa com os Estados Unidos, na OMC, Organização Mundial do Comércio, e a disputa entre o Brasil e Canadá, entre a empresa Embraer e a Bombardier, em 2018. A OMC, então, realiza essa regulação entre os países. Item C. A alegação, então, é de que o Brasil realiza o subsídio aos produtos, e que nossos produtos são muito baixos em razão do baixo custo da mão de obra, da matéria-prima e da energia envolvida no processo. Existe também o argumento de que o Brasil utiliza o dumping, ou seja, a prática econômica ao qual o preço de um artigo teria um valor inferior ao seu custo de produção. Lembrando que todas as acusações, todas as alegações podem ser feitas frente ao OMC, a Organização Mundial do Comércio. Bom estudo e até mais!